Sim, concurseiro, o mestre Mário chegando, trazendo a correção de uma prova de português aplicada pela banca Nosso Rumo. Nosso Rumo, lá no nosso site, tem um curso de português específico dessa banca. O link está aqui na descrição do vídeo. O nosso curso é composto por aulas teóricas, resolução de questões por assunto e um ponto muito importante, a correção das provas recentes aplicadas pela banca Nosso Rumo. Com base na leitura do texto, é possível afirmar que... Então, aqui nós temos o texto, característica da Nosso Rumo, textos não muito extensos. O Carnaval Morreu é um excerto, um trecho retirado do texto. O Carnaval Morreu, de Machado de Assis. Não vou fazer a leitura dessa crônica agora. Com base na leitura do texto, é possível afirmar que... O narrador está comemorando o fim do Carnaval. Será que o Carnaval morreu mesmo? O Carnaval morreu, viva a quaresma até aqui, então. Ele está comemorando, será? Quando digo que o Carnaval morreu, apenas me refiro ao fato de haverem passado os seus três dias. Não digo que o Carnaval espichasse a canela. Espichou a canela é um eufemismo, quer dizer que morreu. Se o dissesse, errava. O Carnaval não morreu. Está apenas moribundo. Por quê? O Carnaval acabou naquele ano. Ele está comemorando o fim do Carnaval? Nada disso, como acabei de mostrar aqui para vocês. Então, ele está vivo. O Carnaval continua lá desde 1854. Então, aqui a gente não consegue comprovar que ele está comemorando o fim do Carnaval. Não houve Carnaval no ano de 1978. Vai ser não quando raia este ano de 77. O mísero que parecia vender saúde aparece com o nariz de palmo e meio e os olhos mais profundos do que as convicções de um leitor. Já é. Ou seja, o Carnaval acabou em 77. Acabou naquele ano. Esta moléstia será mortal? Ou teremos o gosto de o ver ainda restabelecido? Será que o Carnaval volta? Ele vai ter Carnaval em 78? Só saberemos disso em 78. Esse é o ano decisivo. Então, em 78 vai ter Carnaval? Sim. Se aparecer tão amarelo como desta vez, é não contar com ele por coisa nenhuma e tratar de substituí-lo. Ou seja, naquele ano o Carnaval estava meio desanimado. Mas, em 78 é que a gente vai saber se vai ter ou não. Então, vamos voltar aqui. Não houve Carnaval em 78? Não sabemos. Nós estamos pela descrição do texto no ano de 77. O que fala de 78 aqui é justamente essa situação, que nós vamos saber em 78 se o Carnaval vai continuar ou não. Então, para a gente afirmar que não houve, não tem como. Acabou de 77, não dava para saber. A quaresma substituiu o Carnaval daquele ano? Nada disso. O que você observa? O Carnaval morreu. Viva a quaresma. Teve Carnaval e teve Quaresma também. Então, aqui não substituiu. A quaresma vem depois do Carnaval. O último Carnaval ocorreu em 77. Vamos ler aqui também. Observe aqui. Vai ser não quando raia este ano de 77. Ok. 77 teve sim. Agora, o que vem falando aqui? Só o saberemos em 78. Então, em 78, podia ou não ter o Carnaval? E aqui já vem afirmando que ocorreu em 77. Não dá para a gente ter ciência disso. Nós sabemos que em 77, sim, ocorreu o Carnaval. Olha a alternativa E aqui que vai gabaritar a questão. O ano de 78 seria determinante para o futuro do Carnaval. Então, em 78 vai ser determinante. Vai ter e a partir dali nós vamos verificar. Será que, olha aqui, só o saberemos em 78. Esse é o ano decisivo. Ou seja, só mudou as palavras. Ou seja, o ano de 78 seria determinante para o futuro do Carnaval. A frase espichasse a canela, em destaque no texto, apresenta a seguinte figura de linguagem. Não digo que o Carnaval espichasse a canela. Não digo que o Carnaval morresse. Ou então que ele morreu. Então, aqui você observa que ele suavizou. Ao invés de falar morrer, vai falar espichar a canela. Eu poderia também falar que foi morar com Deus. Então, quando eu suavizo aqui alguma coisa, eu tenho um eufemismo. Vai suavizar. Metáfora. Você vai fazer uma comparação de forma implícita usando a linguagem conotativa. Ela é uma folha seca. Estou comparando e não tem como uma pessoa ser uma folha seca. Hipérbole, hipermercado, não é algo grande. Então, vou fazer aqui, vou trazer um exagero. Eu vou falar Maria está morrendo de sede. Então, aqui não é isso. Personificação ou prosopopeia também não. É quando você vai atribuir aos seres inanimados, aqueles que não possuem vida, característica dos seres animados, características das pessoas. Isso seria o quê? Uma prosopopeia, como vocês já conseguiram compreender. Então, é isso. Que essa prosopopeia, ou personificação, como alguns falam, é justamente isso. Que vai fazer, vai deixar, vai trazer algumas características dos seres animados por seres inanimados. ironia, ironia, ironia é justamente quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Ironia é, você foi mal na prova de concurso, por exemplo, aí eu vou falar o quê? Eu vou falar que, nossa, que maravilha, você brilhou, você foi muito mal, aí eu falo, você brilhou. Isso é uma ironia. Na sentença, quando digo que o carnaval morreu apenas, me refiro ao fato de haverem passado os seus três dias. O verbo em destaque está flexionado da seguinte forma. Aqui você já observa, ah, mas o verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Então, ele não deve ser flexionado, correto? Sim, se ele estiver no sentido de existir. Eu poderia falar, refiro ao fato de existir em passado, não. Então, neste caso aqui, ele será impessoal se ele estiver no sentido de existir. Mas se você puder substituir pelo verbo ter, e ele for um auxiliar, como você observa aqui, olha o verbo principal no particípio, ele vai ser flexionado normalmente. Então, a flexão aqui está correta. Ao fato de terem passado ou haverem passado. Então, é infinitivo pessoal, nada de afirmativo, não é isso? Falando que imperativo afirmativo, descarto e descarto também. Então, quando fala que é infinitivo pessoal, sim, o que é o infinitivo pessoal? É você ter um verbo no infinitivo, como você observa, haver é o verbo no infinitivo. Verbo terminado em ar, er, ir. Só que pessoal é aquele que pode ser conjugado nas pessoas. Observe aqui, olha as desinências que vão aparecendo aqui. Então, neste caso aqui, quando eu falo lá, o fato de terem passado, de haverem passado, para eu conjugar aqui, vai equivaler o quê? De eles haverem passado de ano, de eles terem passado de ano. Então, é o quê? Terceira pessoa do plural, do infinitivo pessoal. Segunda pessoa do plural, vós. Primeira pessoa do plural, nós. Se fosse nós, seria havermos. Vós, haverdes, como trouxe aqui para vocês. Em substituí-lo em destaque no texto, o pronome que corresponde é pessoal. Qual o quê? Olha o pronome aqui. Então, só para você compreender aqui, substituí-lo que aparece. Então, vamos pegar aqui para ficar mais fácil para compreendermos. Substituir. Não é isso? Olha aqui. Aí, o que eu faço quando eu vou colocar o pronome obliquado? Se o verbo terminar em r, s ou z, eu coloco o l. Não é isso? Então, já venho aqui, melhor, eu retiro o r, s ou z e coloco o l. Então, retirei o r, venho aqui, coloco o acento normalmente, coloco o l e o. Então, é por isso que substituí-lo, que aqui na realidade vamos colocar aqui, substituí-lo, em destaque no texto, esse pronome se corresponde, corresponde a qual pessoa? Do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são quais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, já descarto. Os pronomes oblíquos átonos, neste caso, é átono, átono, átono. Não será um pronome reflexivo, melhor, não será um pronome oblíquo tônico, que é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, já descarto aqui também. Por exemplo, eu poderia falar o quê? Os pronomes tônicos, eu poderia falar o quê? Comigo, mim, colocar aqui. Quando eu coloquei por preposição, seria para mim, para ti. O que mais que eu poderia usar aqui também? Contigo, comigo, se. Esses seriam os pronomes oblíquos tônicos. Então, já descarto. Agora, é um pronome oblíquo átono? Sim. Os pronomes oblíquos átonos são quais eles? O me, o te, o se, o nos, o vos. Aí, depois, a gente tem também o, a e suas variações, lhe e lhes, se eu tiver um verbo transitivo indireto. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Então, é pronome oblíquo átono? Sim. Só que ele é um pronome oblíquo átono não reflexivo. Porque se for reflexivo, eu vou usar e vai aparecer muito o se. Por exemplo, se eu disser. Ele penteou o se. Penteou o se. Aqui, pronome reflexivo. A pessoa pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele praticou a ação, pegou o pente e está se penteando. E ele também sofreu a ação de ser penteado. Então, para ser reflexivo, vai aparecer aqui o pronome se. Então, descarto também pronome oblíquo átono recíproco. Nada disso. Então, aqui é um pronome oblíquo átono não reflexivo. Cadê? Porque esse lo aqui não está se referindo a uma pessoa que está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então, daria para eliminar a alternativa A, reto, vai exercer a função de sujeito. Se é a função de complemento, vai ter que ser os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lo, la, los, las, no, na, nos, nas, lhe, e, lhes. Não é reflexivo, correto? Sinal é alternativa cujas vírgulas usadas no trecho retirado do texto apresentam a função de separar elementos que exercem a mesma função sintática. Ah, eu poderia falar uma enumeração? Sim. Então, são os elementos que exercem a mesma função sintática. Então, neste caso, pode ser a função de sujeito, de objeto direto, por exemplo. Mesma função sintática, enumeração. Já vou ao gabarito da questão primeiro. Olha aqui. Quem pensaria que esse jovem de 1854, tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante. Então, aqui eu tenho um jovem tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante. Termos que exercem a mesma função sintática. Se eu dissesse, errava. O carnaval morreu. Está apenas morimbudo. O carnaval não morreu. Eu descarto porque aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Quando a oração subordinada... Essa é uma condicional. Se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, eu vou usar a vírgula. Se aparecer tão amarelo como desta vez aqui, vem uma exemplificação também entre vírgula. E o mísero, que parecia vender saúde. Aqui você já observa. Ela vai explicar o que é o mísero. Ela vai se referir ao termo anterior. Havia de acabar 20 anos depois, como o Visconde novamente está exemplificando. Aí nós temos as vírgulas. Então, concursando, encerro por aqui a correção desta prova no nosso canal. Lembrando que toda essa prova e algumas outras também aplicadas pela nosso RUM já estão disponíveis no meu curso de português. Acesse o nosso site e venha fazer parte da turma do mestre. Acesse o nosso site e venha fazer parte da turma do mestre.